Pode E é bairro Iguaçu Em Patinga, Minas Gerais Se você gostar do conteúdo aí, deixa que eu gostei Para ajudar a contar o seu canal aí, para estar trazendo mais vídeos para você aí, beleza? Seja sempre bem-vindo aí Aqui é quase 5 minutos, a gente é Kraude Moura, sentido centro A primeira entrada ali dá acesso a 381, sentido primeiro horizonte, Colônia Popsiana e Timóteo Já aqui, essa entrada aqui já é sentido, a rampa aqui vai dar acesso a 381, sentido Governador Valadares É, tá chovendo, a gravida também Igual quando é rica, né? É, tá chovendo É, tá chovendo Bem aqui também, né? Isso aqui, ó Vai gostar aí que dá certo o bairro, né? E aí? Tá sensato E aí? Tem que ir com o bairro E aí? Tá sensato Tá sensato E aí? Tá sensato O que você acha agora? O negócio tem que dar cedo, hein? É obrigado aí por ter assistido, hein? Beleza? Tchau 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 Tchau